A sensação de entrar em campo e ver as pessoas torcendo por mim é sensacional. Eu treino muito, quero me tornar um jogador profissional, sonhando alto, quem sabe eu posso treinar na Europa. Minha mãe briga comigo porque eu não lavo da bola por nada, durmo até abraçado com ela. Eu chuto muito mais fácil do que muito menino por aí. Dizem que você é muito bom, é verdade? O pessoal diz que eu drivo bem, mas eu tenho que melhorar meu chute. Aqui nós estamos mais que um time, a gente é uma família, é o que o professor passa pra gente. Qual que é a bola que você dói? E aí? 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 Paraisópolis, São Paulo, Brasil. Mais de 90 mil moradores. E aí? 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 E aí?